Fala meu povo, tudo bonzinho com vocês? Tudo bom danado? Pessoal, aulinha rápida aqui sobre o conceito de administração pública, o que é que significa a expressão administração pública e sobre o direito administrativo. O que é esse ramo do direito, o que é que ele estuda? Então, uma aulinha introdutória aqui para a gente entender o que é que a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Certo, começando pessoal com a expressão administração pública. O que é que é essa danada? Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando do quê? Aqui, a gente precisa diferenciar a administração pública com A maiúsculo, o A bem grandão, tá certo? Da administração pública com A minúsculo, o A pequenininho. Então, o A grandão, tá certo? Esse A enorme, aí a administração pública nome próprio, a gente usa quando a gente estiver falando do conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem a função administrativa. Então, se a gente está falando de órgãos administrativos, de entidades administrativas, do conjunto de agentes que vai exercer a função administrativa, a gente usa a administração pública com A maiúsculo, com A grandão, certo? Por outro lado, se a gente usar a administração pública, se a gente falar em administração pública, escrever a administração pública, melhor dizendo, com A minúsculo, a gente vai estar se referindo à atividade administrativa, a essa atividade que é realizada, ao que é feito, tá certo? Aí você olha para mim e diz, Pablo, achei um pouco confuso. Tá, imagina o seguinte, realiza a seguinte situação. Administração. Você nasceu e teus pais, na hora de escolher o teu nome, resolveram te batizar de administração. Então, você foi batizado, seu nome é administração. Aí você, nesse momento, você pausa o vídeo, interrompe a aula e diz, meu Deus do céu, lá vem Pablo com esses exemplos, essas coisas não existem na vida real, essas coisas não acontecem. Ah, você que pensa. Eu sei que eu tenho uns exemplos que são um pouco exagerados, mas esse aqui, especificamente, é baseado em fatos reais, querido. Por acaso, antes de gravar essa aula, eu dei uma pesquisada rápida aqui e eu achei alguns nomes, no mínimo inusitados, que são nomes de pessoas no Brasil. Aqui no Brasil nós temos pessoas que se chamam Alci Barbuda, Amável Pinto, Barrigudinha Celeida, Céu Azul do Sol Poente e muitos outros. E aí, meu querido, você já começa a pensar melhor, né? Você já olha o nome administração pública com mais carinho, porque entre ser batizado de administração e ser batizado, por exemplo, de Amável Pinto, Alci Barbuda, a administração já começa a parecer um nome bonito, não é? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Certo, então você foi batizado de administração. E eu já estou imaginando o bullying que você não sofreu ao longo da sua vida. Mas tudo bem. Certo, você foi batizado de administração. Na sua certidão de nascimento, a administração está lá com A maiúsculo, porque é o seu nome, é o nome de uma pessoa, é o nome próprio, tá bom? No seu RG, no seu CPF, na sua carteira de trabalho, etc. E aí, não satisfeito em se chamar administração, você foi fazer faculdade de quê? De administração. Você se tornou um administrador. Então, você vai exercer essa atividade, que é a atividade administrativa, que é a atividade administrar. O que você vai fazer é administração no seu dia a dia, tá bom? Então, pessoal, administração enquanto seu nome, quando a gente está se referindo à pessoa, a você, é com A maiúsculo. A administração, quando a gente está falando do que você faz, aí é com A minúsculo, tá bom? Acho que agora ficou claro, né? Quando a gente usa a administração com A maiúsculo, é como se a gente estivesse falando de uma pessoa. E, às vezes, a gente até está falando de uma pessoa, uma pessoa jurídica, tá bom? Então, a administração com A maiúsculo é como se fosse uma pessoa mesmo, tá certo? É o conjunto de órgãos, é o conjunto de entidades, de agentes, que vão exercer a função administrativa. E a administração pública com A minúsculo, nada mais é do que uma atividade. Atividade administrativa, tá bom? Aí você olha para mim e diz, Pablo, você está inventando isso, né? Não, isso é ponto já consolidado na doutrina administrativista. E tem uma citação aqui para vocês do Diógenes Gasparini. Ele vai dizer, Eu vou só abrir uma ressalva aqui em relação ao que o Diógenes Gasparini está dizendo, porque isso está certo. Quando a gente fala administração pública com A maiúsculo, a gente está se referindo ao Estado mesmo, né? Conjunto de órgãos, entidades, agentes que exercem função administrativa. Isso é parte do Estado, isso integra o Estado. Mas o que vai nos interessar aqui no estudo do direito administrativo não é o Estado como um todo, não é a estrutura do Estado como a gente estuda lá em direito constitucional. Não, o que vai nos interessar aqui é mais especificamente a administração pública em si. Então a gente vai excluir um pouco o legislativo e o judiciário, tá certo? Poxa, Pablo, mas o legislativo e o judiciário também administram. Você me falou isso lá em constitucional, eu lembro disso. É, vamos aproveitar e recapitular isso brevemente. Nós temos os órgãos estatais, tá certo? E esses órgãos pertencem à estrutura do executivo, do legislativo e do judiciário. O que a gente chama no popular de poder, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E a gente já sabe que o executivo, os órgãos executivos, vão exercer função típica e funções atípicas. Função típica do executivo, o que é que vai ser? Ao que isso se refere? São os atos de chefia de Estado e de chefia de governo e também atos de administração pública. Opa, atos de administração. É isso que nos interessa, é isso que nós estudamos aqui. Pablo, e os atos de chefia de governo, chefia de Estado? A gente vê lá em direito constitucional, tá bom? Chefe de Estado, chefe de governo. A gente estuda isso quando a gente fala de poder executivo. Aqui vai nos interessar especificamente esses atos de administração. Não significa que a gente não fale nos outros, mas os atos de administração são mais importantes pra gente, tá bom? Certo. Poder legislativo ou órgão pertencente à estrutura do legislativo. Funções típicas, aqui tem duas, né? A função de legislar e a função de fiscalização contábil, financeira e patrimonial, sobretudo do poder executivo, tá bom? E funções atípicas, julgar e administrar. Fazer a gestão do seu pessoal, dos seus recursos, da sua estrutura interna, etc. Judiciário, mesma coisa. Função típica, julgar. Funções atípicas, legislar e administrar. Então, pessoal, o que vai nos interessar aqui é esse administrar, tá certo? Quando feito pelo executivo, quando feito pelo legislativo e quando feito pelo judiciário. Mas, sobretudo, pelo executivo, porque a gente vai estar falando da função típica, tá bom? Certo. Então, já sabemos do que a gente fala, já sabemos o que nos interessa em termos de administração pública. Vamos falar agora de direito administrativo. O que é o direito administrativo? O Eli Lopes Meirelles vai dizer que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. E esse conceito é ótimo, é um conceito bastante completo. E é um conceito que nos permite diferenciar a atividade administrativa, a função administrativa, da função legislativa e da função jurisdicional. Que a função legislativa, a gente sabe que ela tem como principal característica típica ser geral e abstrata. As leis devem ser gerais e abstratas. A função jurisdicional, por outro lado, ela não é direta. Ela depende de provocação para que possa ser exercida. Então, esse conceito do professor Eli Lopes Meirelles nos permite compreender muito bem o que é o direito administrativo. Direito administrativo, portanto, é o ramo do direito que vai estudar a administração pública. Se estivermos falando do direito em consciência, e é o ramo do direito que vai reger, que vai regular, que vai trazer as normas que regem a administração pública, se estivermos falando de direito positivo. Tá bom? Isso é o direito administrativo. Certo, vamos dar sequência. Fontes do direito administrativo. Onde é que esse danado nasce? Quais são as fontes do direito administrativo? Aqui, pessoal, são as mesmas fontes dos demais ramos do direito. Nós temos a lei, e a lei é uma fonte importantíssima do direito administrativo, princípio da legalidade, essa grande conquista da Revolução Francesa, que felizmente se espalhou pelo mundo. E, lamentavelmente, aqui no Brasil não é levada tão a sério quanto deveria, mas a lei é uma fonte importantíssima, talvez até a fonte mais importante. jurisprudência também, tá certo? É uma fonte muito importante. Sobretudo de 1988 pra cá, a gente vive esse momento de grande importância do judiciário, esse momento de ativismo judicial, judicialização da política, e a gente vai voltar um pouco a isso no futuro. Tá certo? Então, a jurisprudência também é uma fonte muito importante. Lembrando que jurisprudência é diferente de precedente e é diferente de julgado. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que vocês sabem disso, mas vamos relembrar essa noçãozinha básica. Precedente, pessoal, é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento posterior. Então, se você é um juiz e você está lá redigindo a sua sentença, construindo uma sentença para um determinado caso, e nessa sentença que você está construindo, você cita um julgado anterior, você está recorrendo a um precedente. Tá bom? Ah, Pablo, mas isso não é jurisprudência? Não necessariamente. Isso é apenas um precedente. Você está citando um caso. Esse pode ser muito bem um caso isolado. Não é verdade? A jurisprudência, pessoal, vai se referir ao resultado do conjunto de decisões judiciais, de aplicações, de interpretações do direito em um mesmo sentido. Ou seja, jurisprudência é um conjunto de decisões. Esse é o emprego mais correto, mais adequado do termo. Tudo bem, vamos dar sequência. Ainda sobre as fontes do direito administrativo. Doutrina também é uma fonte muito importante do direito administrativo. O que é que é doutrina? São as obras escritas pelos pesquisadores, pelos cientistas, pelos doutrinadores. Costumes. Aí você olha para mim e diz, opa, Pablo, costume não. Costume não pode ser fonte do direito administrativo, porque o direito administrativo, você me falou, que ele é regido pela legalidade. É, pessoal, hoje em dia, praticamente tudo no direito administrativo está regulamentado por lei. Tem alguma previsão legal. Mas isso não significa que o costume não possa ser fonte do direito administrativo, assim como ele é fonte dos demais ramos do direito. Exemplo disso, filas. Quando você pega uma fila para alguma coisa, se você está em uma repartição pública, você quer ser atendido e você tem que esperar na fila. Se você chega depois, você vai para o final da fila, você não vai para o começo. Isso está na lei? Não. Até tem leis que regulamentam a questão das filas, que se você é uma pessoa com deficiência, ou se você é uma pessoa idosa, você tem prioridade, você não vai ficar esperando lá no final da fila. Enfim, hoje em dia, isso é regulamentado. Mas essa questão da fila, ela nasceu de forma costumeira. Até relativamente pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, a gente não tinha regulamentação legal. O que a gente tinha era o costume. Quem chega primeiro, vai lá para frente. Quem chega depois, aguarda no final. Pablo, esse é o único exemplo? Não, nós temos outros. Por exemplo, o exército brasileiro. Tecnicamente, ele é um órgão, mas ele é titular de bens, ele celebra contratos, etc. Ele age como se pessoa jurídica fosse. Por que isso? É costume, uma prática costumeira. Pablo, não entendi. Órgão, entidade, como assim? Fica tranquilo, está certo? A gente vai estudar isso no futuro. Já que a gente está falando do futuro, a gente vai ver que a desafetação ou a afetação de um bem público, ela pode acontecer a partir do uso. A gente vai chegar nisso no futuro, agora talvez isso esteja soando um pouco confuso para você. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente fala em afetação e desafetação pelo uso, a gente está falando de uma prática reiterada nesse sentido, e as pessoas agindo dessa forma porque acreditam que esse é o direito. Ou seja, no final das contas, a gente pode estar falando de um costume. E o costume, pessoal, juridicamente falando, é isso. É uma prática reiterada, uma prática que se repete ao longo do tempo. Esse é o elemento material do costume. E as pessoas procedem daquela forma, agem daquela forma, porque acreditam que esse é o direito, que isso é o juridicamente correto. Esse é o elemento subjetivo do costume. Então, só para fechar aqui, só para sintetizar rapidamente, os costumes também podem ser fontes do direito administrativo. E aí vem a última fonte, que são os famosos princípios gerais do direito. E aí eu nem vou entrar naquele debate do que é princípio, que a gente já discutiu isso em constitucional. Doutrina tradicional de um lado, neoconstitucionalismo do outro, aquela coisa toda. Não vou entrar nisso agora. Se vocês quiserem, posso até passar uma leitura complementar sobre isso. Ou a gente pode voltar a isso quando a gente estiver discutindo os princípios do direito administrativo. Mas nesse momento não vou me estender sobre esse assunto para a nossa aula não ficar muito extensa. Tá bom? Bom, é isso pessoal. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando. Aula breve aqui. Entendemos hoje o que é a administração pública, o que é o direito administrativo. E, como sempre, vou me despedindo de vocês da minha forma tradicional, deixando um beijo no coração e bora rochar o nó aí estudando direito administrativo. Bom danado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!